Churrascaria pegou fogo na região central de onde? De Poços de Caldas. As chamas assustaram moradores ali. Põe no ar. De longe do alto dava pra ver as chamas. O fogo atingiu uma churrascaria no cruzamento das ruas Barros Cobra e Correia Neto, na região central de Poços de Caldas. As chamas e a fumaça assustaram os moradores. O fogo começou após um curto circuito no estabelecimento comercial. O incêndio foi controlado pelos funcionários com extintores. O corpo de bombeiros informou que não chegou a ser acionado. De acordo com os responsáveis pela churrascaria, as chamas danificaram a parte elétrica e deixaram um buraco no telhado. Ninguém ficou ferido. No meio da cidade ali, nossa, que susto muito grande, hein? Meu Deus, prejuízo muito. Olha lá, imagina quem tá ali do lado, os trabalhadores lá, tomara que recupere rápido, porque não é fácil não, hein? Você tá ficando louco. Tem que ficar muita... É a vida da gente.